Música Mais uma periféria daqui do Maria Aparecida Rodrigues O movimento de rock'n'roll, que esse movimento é histórico aqui na escola Maria Aparecida Rodrigues Aqui está acontecendo um evento do rock'n'roll Daqui a banda Tocane iniciou aqui agora esse evento Então tem várias pessoas aqui históricas aqui da cidade Aqui na escola, várias pessoas Do meu lado aqui está a Elane Elane que foi aluna, participou do movimento rock aqui em 96 Hoje está ajudando a organizar isso aqui E Elane, recordando o passado? Recordando o passado e assim, a história continua Primeiramente essa iniciativa desse projeto Desse projeto do professor Guilherme Stoner De Sociologia E ele pediu nossa ajuda Então é um momento único porque é só rock que vai rolar aqui hoje Deixa eu falar Aqui tem uma banda que é histórica aqui na região do Pimenta Que é o Penchado Primeiro banda de rock'n'roll aqui da região Daqui do Pimenta E você fez parte disso aí, né? O que representa aqui o Penchado para você aqui na nossa região? Então como garota, naquela época, por ser a única banda do bairro A gente era fã Então onde os moleques iam tocar, a gente corria atrás também E hoje sinto que eles também sentem falta E eles estão querendo vir aqui para tocar também hoje, para matar a saudade E aí, naquela época tinha lá, vocês iam para Arujá, Guararema, lembra disso? Cachoeira do Guararema, o carro quebrou, a gente se perdeu E minha mãe ficou rondando o bairro todo a minha procura Quando eu cheguei e tomei uma surra Isso aí, ó Maria Aparecida Rodrigues Nostalgia aqui, ó Dos anos 90 Agora, estou aqui com o Guilherme O Guilherme que é o professor, o organizador desse evento de rock Que acontece aqui no Maria Aparecida Maria Aparecida sempre é pioneira aqui nas atividades culturais aqui O rock and roll é um evento histórico aqui da região Guilherme, qual o intuito aqui de você fazer esse evento do rock aqui na nossa região? Olha, primeiramente eu quero agradecer, né E lembrar que essa não é a primeira vez que nós fazemos um show de rock O ano passado, eu era professor de sociologia numa escola da Zona Norte E daí, eu e o professor de geografia Quisemos fazer um show de rock na escola Para atender a demanda dos alunos, né E aí ficou conhecido como Projeto Rock na Escola Aí, nesse ano depois eu mudei Eu vim para a Capo Maria Aparecida e falei Vamos fazer então uma segunda edição do Projeto Rock na Escola, né E vamos atender a demanda dos alunos Quando eu cheguei aqui Eu faço parte da Universidade Federal de São Paulo Nós temos um projeto aqui que se chama PIBID O Programa de Iniciação à Docência Os alunos aqui, eles fizeram um projeto Aliás, os alunos da Unifesp fizeram um projeto com os alunos daqui Para saber como é que se dá a formação de identidade a partir da música E daí foi constatado que aqui na macro região do Pimentas Existem muitas pessoas que ouvem rock Porém, não há lugar para fazer os eventos Então, eu peguei essa demanda e trouxe para essa escola Na verdade, Romulo, este evento é um manifesto É um manifesto para que? Para que haja aulas de música na escola pública Então, não tem nada melhor que um manifesto que um show de rock Então, é por isso que eu fiz esse projeto Então, parece que não muda Porque em 96 teve um evento aqui E o discurso era esse Não tinha ou não tem espaço para você trabalhar esse segmento No caso do rock and roll Continua a mesma coisa hoje? Olha, continua Porém, eu gosto que eu sonho grande Eu não gosto de sonhar pequeno Então, o meu intuito, na verdade É fazer o Pimentas um bairro de cenário musical do rock Eu quero que o Pimentas seja a nova Seattle É isso mesmo que eu quero Mas para isso, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso de bandas Segundo, eu preciso de espaço Terceiro, eu preciso de estúdios de gravação E estúdios de ensaio E a partir disso, a gente começa a fazer Um movimento no bairro Para poder elevar essa situação do rock and roll Aqui no bairro Que tem muito roqueiro E não tem lugar para tocar E acho que é muito estranho isso Aqui no evento do Maria Aparecida Rodrigues No encontro de rock Está aqui do meu lado um íncano Do rock aqui da região do Pimenta Eu posso falar isso porque eu vivi nos anos 90 Fui fã, na minha opinião A melhor banda de rock do mundo Pelo menos no ponto de vista Do pensão aqui da região do Alvorada Nos anos 90 é o Márcio Márcio que está aqui prestigiando o evento do rock Aqui no Maria Aparecida Rodrigues Ema, saudade da época dos anos 90? Pô, é uma saudade A verdade era ter falado que foi em 96 A gente tocou a primeira vez aqui em 94 E foi engraçado que não tinha público de rock A gente tocou para quem estava na escola Era uma feira cultural E a gente resolveu tocar e só tinha gente Foi um espanto para todo mundo Mas nos anos seguintes A gente foi lutando para fazer E sempre fazendo Teve uma das vezes que mandaram desligar a luz E o Romulo foi lá e brigou Para ligar de novo a luz para a gente Mas bem legal Estou muito orgulhoso de estar aqui Até emocionado Porque faz quase 20 anos Eu fico vendo essa molecada Eu me vejo nela Apesar de eu buscar outros caminhos Hoje ainda vivo Gosto muito de rock Ouço as mesmas coisas Ouço mais coisas Me envolvi com a cultura E uma coisa importante Acho que a cultura Ela realmente salva o ser humano Ela faz com que você saia da degradação Que você pode vir a cair e tal E ela faz você evoluir Mas o público aqui Os fãs do Pé Inchado Quer saber O pessoal do Pé Inchado Vai voltar aí a tocar Trazer uma nostalgia Você vê Vocês que é o dinossauro do rock Aqui do Pimenta Que pode crer Para nós aqui na época Que acompanharam o Pé Inchado Parava É a melhor banda de rock do mundo E aí você tem vontade Vai voltar ou não? A gente tem vontade A gente está conversando Com as divergências De alguma coisa De como fazer o trabalho Mas eu tenho vontade De fazer Até porque Você sabe que a gente Sempre falou As coisas muito sérias Letras bem fortes Contestadoras Textos A gente sempre trabalhou isso Nunca deixou de acreditar nisso E eu queria focar nisso Acho que a gente tem a obrigação De informar Continuar informando todo mundo Você vê que a preocupação minha aqui E do público aqui do Alvorada É a mesma do mundo Quando os Beatles Se separou Vai voltar ou não? A pergunta que falava Para o John Lennon O Inguistar e outros Era nessa linha Vai voltar ou não? Então eu sou testemunha aqui Do pessoal do Pé Inchado Que teve Foi uns precursores Aqui do movimento Rock and Roll Aqui da região do Pimenta Fazia os eventos E arrastava um público enorme A gente ia Nos eventos deles Mas está aqui Espero que... E o projeto atual Você está fazendo o que? Eu estou terminando de produzir Um CD infantil De um livro Cantos e Contos Que é um livro De inclusão social É um projeto Tem 20 músicas 20 canções autorais Vários autores Vários compositores E voltado para os ritmos brasileiros Estou querendo Montar um instrumental meu Uma nova parada Mais com contrabaixo E estou pensando Em montar um documentário Sobre essa onda do Pé Inchado E acabar num disco Quem sabe Estou querendo essa jogada Eu sou testemunha aqui Da questão do Márcio O Márcio é um excelente leitrista Usei as letras do Márcio Para dar aula aqui No Maria Brasil Muito boas letras dele E aquela letra lá Eu lembro Uma letra Que eu até me esqueci o nome Mas falava sobre A obrigatoriedade Do serviço militar Você lembra dessa letra? Essa música Junto com outra Que chama Exploração Essa chama Serviço Militar A gente foi convidado Para participar De uma coletânea Acho que a gente foi A única banda de Gua Luz Que entrou nessa coletânea Chama SP Punk Essa coletânea era Das bandas punk Dos anos 90 As que faziam Underground de São Paulo E a gente era A única de Guarulhos Essas duas letras Essas duas músicas entraram Serviço Militar é uma A gente foi muito elogiado Porque a gente nunca foi Aquele negócio do punk De falar Ferra o sistema Desculpa o palavrão Mas foda o sistema A gente procurava A gente procurava Dar informação na letra Você está entendendo Então a gente Ela É igual você falou A gente sempre pensava nisso Não só ficar gritando Mas tinha consciência No negócio Então eu usei essa música Que questionava o serviço militar Pós Guerra Fria Porque não tinha sentido Eu Pelo menos eu vi assim Não tem sentido O serviço militar Obrigatório Num país que Está Sem Eminência De guerra Então era A crítica é essa Por isso que eu questionava Até hoje eu questiono O serviço Obrigatório O serviço militar Obrigatório E aí As outras vezes Você não lembra das outras? Não lembro de várias Tem uma que Chamava Até o nome pela Chama Pestes, desgraças e destruição Ela é um texto enorme E ela fala De como O mundo vai acabando Porque é o seguinte Quando eu estava crescendo Os campos de futebol As varzas foram sumindo Construindo prédio Tal, tal E nessa letra Que é de 96 Eu falo que Eu falo que Daqui a pouco Não vai ter mais Campo de futebol Não vai ter A gente vai ter que pagar Para jogar bola E hoje é assim A especulação imobiliária Exatamente Isso eu fiz em 96 95, 96 Eu tinha 18, 17 anos E Já previ O que está acontecendo Aqui na região Aqui na região Aqui é Campos De Área de lazer Para criançada Praticamente não existe Tudo que você previa Aconteceu Eu joguei bola na rua Hoje não tem mais isso Tem que entrar na escolinha De futebol Isso está errado Só que a gente É culpado disso Você compra um terreno Aí Você vai construir sua casa Você quer pagar Tudo de cimento Em vez de deixar um canto Para plantar Aí você reclama de enchente Você reclama de um monte de coisa Que você é culpado Então a gente fala nisso É meio apocalíptica a música É o Márcio Avelar Aqui no Maria Aparecida Rodrigues O questionário Virou aqui uma entrevista nostálgica Já que eu sou um fã incondicional Do Pé Inchado Morador aqui da região Do Alvorado Sou fã deles Desde os anos 90 Que a gente sempre ia nos eventos Aqui do Pé Inchado Para todo o Brasil Romulo TV Cursinho